Música E isso vai passar Mas passam vinte anos Num segundo de barra Num apartamento Cozinha Um quarto aquecedor E nenhum pintinho Pra esquecer Quem sou Brasileiro Brasileiro Mais de um milhão de pecados Pra pagar E a bandeira Começando a desvoltar Longe, longe O dia Até poder Voltar de vez Enquanto Isso vem por dia Talvez Até lembrar Talvez Longe, longe O dia Até poder Voltar de vez Enquanto Isso vem por dia Talvez Até lembrar Talvez Música Queimo a minha língua Com um café Sem gosto algum No espelho Me vejo E na rua Eu sou mais um Música Tô No apartamento Cofia O ar de aquecedor E nenhum pintinho Pra esquecer Quem sou Brasileiro Com mais de um milhão de pecados pra pagar E a bandeira começando a desportar Longe em longe o dia Até poder voltar de vez Enquanto isso vem por dia, talvez Até lembrar, talvez Longe em longe o dia Até poder voltar de vez Enquanto isso vem por dia, talvez Até lembrar, 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 talvez